Eu posso falar, eu disse? Olá, eu sou o Arthur e o nono episódio da primeira temporada de Westworld, The Well-Tempered Clavier, chega, confirma um monte de teorias e explode nossas cabeças. Mas antes de comentar sobre o episódio, se esse é o seu primeiro vídeo, você estava passeando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já se inscreva no canal aqui embaixo. Se você já é um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou desse episódio, quais foram suas teorias e deixe o like maneiro aqui, porque isso ajuda pra caramba para o vídeo ser divulgado para mais pessoas e eu agradeço de coração. Começando pelo título do episódio, que se chama The Well-Tempered Clavier, que trata-se de uma coletânea de duas séries de prelúdios que foi composta pelo compositor alemão Sebastian Bach, num primeiro momento você pode pensar... Hum, ok, mas o que isso quer dizer pra Westworld no geral? Num primeiro momento, não grande coisa, mas se a gente se aprofundar nessa coletânea de prelúdios que o Bach fez, ele funciona como um estudo onde ele compôs vários estilos diferentes que funcionam como uma forma de você ir se aperfeiçoando e tomando decisões mais concretas com o passar do tempo, que essa acaba sendo a grande questão desse episódio, porque o prelúdio funciona como algo a mais que está por vir, como uma forma de você se aperfeiçoar para o presente, para o tempo em que você está a partir daquilo que aconteceu no passado. O prelúdio funciona como uma introdução para algo mais refinado que vai vir posteriormente, que acaba sendo essa questão das linhas temporais que eu estou tanto falando nesse episódio, nesses últimos vídeos, é justamente essa a voga aqui, principalmente na figura do Bernard e da Dolores. Começando pela narrativa do William com a Dolores, a gente continua a ver as consequências de quando eles são capturados pelo Logan e pelos confederados lá, onde os dois acabam sendo presos, e o Logan faz o que ele faz de melhor, ser cuzão, enquanto que o William tenta todo o modo fazer com que o cunhado deixe a Dolores livre e tal, e ele só vai cada vez sendo mais cuzão, mais cuzão, sendo mais escroto ainda. Interessante de ressaltar no Logan nesse episódio é que ele fala do William que ele meio que fez uma trama toda para conseguir se envolver com a família, para fazer parte dessa família, ele acabou se tornando noivo da irmã do Logan, a qual ele chega até a mostrar a fotinha, que vejam só, é a mesma foto que o pai da Dolores encontra no primeiro episódio, lá na fazenda deles. Só que aqui a foto está mais recente, mais nova, ao passo de que a foto que ele encontra lá já está bem mais desgastada com o tempo. A grande questão que eu levanto é, como que a foto foi sair do lugar onde eles estão para a fazenda da Dolores? Será que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Porque a foto no final acaba ficando justamente com o William. Voltando para o núcleo em si, o Logan tenta a todo custo fazer com que o William entenda que a Dolores é sua anfitriã, e ele chega ao ponto de pegar uma faca e cortar ela, e mostrar, olha isso aqui, ela é um androide mesmo, cheia de peças mecânicas. A Dolores então machuca o Logan e acaba fugindo, e ainda junto com o William e com o Logan, a gente vê o William dando uma de João sem braço para conseguir ser libertado, para falar, não, eu entendo isso aqui, eu acabei sendo levado e tal. Aí o Logan fala, ah, meu irmão e tal. E aí no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente vê toda a chacina que o William causou, só para conseguir ir atrás da Dolores. Indo para o núcleo da Maeve, que é o que abre o episódio, a gente vê o Bernard analisando ela, vê o que foi que aconteceu depois dela ter sido capturada no final do episódio passado, pelo bug que acontece. Aí ela descobre que ele é um androide e começa a controlá-lo, e faz ele confrontar seu criador, ao passo em que a Maeve volta para o mundo do Western lá, para conseguir juntar sua gangue, seu exército, para se rebelar contra os seus criadores, os deuses. E eu acho que vai ser justamente esse o foco do episódio final. Vai ser ela morrendo junto com o Hector e todo o resto do bando, eles acordando no laboratório, e se rebelando de fato ali dentro, onde vai acontecer alguma merda muito grande. Só que o núcleo da Maeve, nesse episódio, foi basicamente isso. Prosseguindo, temos o núcleo do Ted com o Meeb, onde os dois estão capturados por aquela anfitriã, o Ted está machucado, e ela faz ele se lembrar do que aconteceu na cidade de Escalante, que é a mesma cidade na qual a Dolores tem o flashback no episódio passado. Olha só, está tudo se ligando, e eu acredito que essa cidade vai ser o grande palco para essa season finale. tanto na narrativa passada, que a gente vai enfim entender o que está acontecendo, quanto nessa narrativa presente da Dolores com o Meeb naquele lugar. No que o Ted conta desse flashback, a gente vê ele ajudando o Wyatt, porque ele falou que o Wyatt precisava da ajuda dele, e os dois se rebelaram, onde o Wyatt matou o general do lugar. Isso me faz pensar que talvez o Wyatt seja a Dolores no tempo passado, e aquela chacina toda que ela fez, ela teve a ajuda do Ted para fazer tudo isso. Ou quem sabe até seja o Ford que esteja fazendo o Ted pensar isso, e por consequência a gente. Mas eu acredito que na verdade o Wyatt pode ser a Dolores, os dois fizeram tudo aquilo, e o general no qual o Ted fala, na verdade seja o Arnold. E aí a anfitriã que machucou o Ted, que desacordou o próprio Meeb, e depois ele acordou quase sendo enforcado, pelo jeito ela também está meio que livre, ela está liberta dessa questão do sistema, estar controlando ela, o que me leva a crer que talvez existam vários outros androides, outros anfitriões nesse mundo, que também já estão assim, que a gente não tem conhecimento. E aí ela fala para o Ted se lembrar da cidade que foi engolida pela areia, essa mesma cidade que é a que aparece no episódio passado, quando o Wyatt está com a Dolores, que ele chega nessa cidade, a cidade está meio que encobrida, e só tem o topo da igreja, e o topo de umas casinhas assim, pelo cenário, que é o mesmo lugar no qual a Dolores estava com vestido e tal, que eu acho que foi justamente isso. Na época que aconteceu toda essa tragédia, que o próprio Arnold morreu, eles acabaram encobrindo a cidade, tampando ela com areia para meio que abafar o caso. E o próprio Meeb fala que já esteve naquela cidade antes, e onde talvez seja que ele estivesse tido nessa cidade? Justamente no episódio passado, quando ele chega lá com a Dolores, e eles chegam naquela cidade, ele sendo o William no caso, e a cidade está encoberta, e ele fala que o ciclo dele está se fechando com o labirinto naquele lugar. E isso tudo me faz crer cada vez mais que sim, o William é o Meeb. E quem é que surge? A Charlotte. Aí você fala, meu Deus, como assim a Charlotte surgiu? A Charlotte surgiu. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente toma conhecimento que sim, ele é um cara muito importante, ele é um dos acionistas ali dentro daquele parque, que faz parte do grupo lá, que estava querendo as informações vazadas, que era justamente o que a Teresa estava fazendo, ela estava vazando informações para a Charlotte e para o Meeb, para todo o conselho, pelo jeito, para eles conseguirem fazer um golpe, para conseguir tirar o Ford do poder. E aí eu já falei isso antes, que tinha alguma coisa que fazia o Meeb ser alguém muito importante ali dentro. E aí a gente tem a confirmação. A Charlotte fala que está ali porque ela precisa meio que ser unânime para ela poder tirar o Ford. O Meeb caga para o que ela fala, fala, não, você quer fazer? Você faz isso aí que eu estou atrás do jogo, eu estou atrás do labirinto. E ela fala, meu, você está muito preso nesse labirinto, você só está vendo esse jogo, você está dando muito mais importância para o jogo, você está ficando cego por conta do jogo. Que é uma fala que acontece nesse episódio, de certo modo, quando o William fala para o Logan, ah, eu entendi que isso aqui tudo é um jogo. Olha as ligações acontecendo aí, nossa cara. Enfim, chegamos ao núcleo bombástico, que confirmou várias teorias. Sim, que é o Bernard confrontando seu criador, usando a lobotomizada Clementine, para meio que coagir ele, e apontando a arma, para que o Ford dê acesso às memórias do Bernard, para ele saber o que está acontecendo de fato, quem de fato ele é. Entrando nessas memórias, a gente tem o flashback do Bernard com o filho no hospital, e ele acaba pulando para ele, conversando com a mulher, que dá meio que um glitchzinho, e a gente vê a cara do Arnold, que dá outra pulada assim, que a gente vê ele no quarto com a Tereza, e ele buga, e ele volta para o presente. Mas antes, a gente meio que tem uma confirmação, se assim pode se dizer, do próprio Bernard enforcando a Hildes. A gente não vê a Hildes morrendo de fato, mas ele está enforcando ela, e isso fica mais claro nesse episódio, que talvez sim, possa ser que a Hildes tenha morrido. E a gente começa a ter a mesma sequência, que aconteceu no episódio 2, onde o Ford está conversando com o Bernard, falando sobre o Arnold, na época que ele criou o parque e tal. Nesse momento, a gente vê a Dolores, chegando à cidade de Escalante, novamente. E essa sequência dela, chegando na cidade de Escalante, é a mesma do episódio passado. E falando na Dolores, quando ela foge do Logan, no começo do episódio, ela está correndo toda machucada, ela tropeça e cai. Só que na hora que ela levanta, dá um corte, ela está tudo de boa, ela está tudo tranquila, como ela não está com corte, ela não está com nada. Que é justamente aí, a sequência que leva ela a chegar à cidade de Escalante, onde a cidade está toda vazia, e conforme ela está indo em direção à cidade, está toda vazia, chega na igreja e tal, a gente escuta o que o Ford estava falando para o Bernard no episódio 2. E aí, quando a Dolores entra na igreja, a gente passa a ser intercalado, consequências do presente, consequências antigas, da época dos testes, onde a Dolores entra com o vestido azul, e ela vê os anfitriões falando sozinha dentro da igreja, tendo trecos na cabeça, como se estivesse escutando a voz de Deus, a voz do Criador deles. Aí ela vai, entra meio que no confessionário, ela vai descendo, e aí corta de novo, a gente está no tempo presente, com ela chegando no laboratório do Arnold e do Ford, no tempo presente, todo destruído e tal. Corta de novo a Dolores, no tempo antigo, na época dos testes, onde quem passa por ela é justamente o Ford, novinho, indo conversar com o Arnold até que ela chega no laboratório no qual ela tinha as conversas dela com o Arnold, que aparece no começo de alguns episódios. Agora, entre os pontos que comprovavam as teorias que eu vinha pensando até então, o Bernard começa a se lembrar do filho e falar por que eu estou lembrando do meu filho toda vez e tal, ao passo que o próprio Ford confirma e fala então, isso aí foram memórias que eu criei, porque a gente descobriu que os anfitriões funcionam melhor quando estão com tragédias embutidas dentro da memória deles, que é justamente quando o Bernard abre os olhos e vê o Ford, que não é um Ford tão velho como ele está no tempo presente e nem tão novo quanto no flashback na época dos testes. É um Ford meio between, no meio desse período, onde ele criou o Bernard como uma homenagem para o seu antigo sócio, o amigo Arnold. Nesse momento, a gente tem de fato a confirmação, que é justamente quando o Ford dá a foto para o Bernard ver e aí está o Ford, o pai, o anfitrião e está o Arnold no caso. Aí você fica meu Deus, o Bernard é um androide inspirado no Arnold. Aí você fica caramba, isso é da hora. E mesmo que você possa falar, mas as molduras das fotos são diferentes. É justificável, porque quando o Ford mostra a foto para o Bernard recém-criado, eles estão naquele laboratório. Quando ele mostra de novo anos depois, quem sabe, ele já está na sala do Ford. Então a foto saiu de um lugar e foi para o outro. Meu Deus. E na sequência seguinte, quando a Dolores está lá com o vestido azul dela, sentada, e chega o Arnold e os dois estão conversando, a gente tem outra teoria confirmada, quando é justamente sai da boca da Dolores que ela matou o Arnold no passado, provavelmente. Volta, ela está sozinha naquele laboratório no qual ela conversava com o Arnold. Ela levanta, sobe, sai da igreja e quem surge, o Mib. O episódio em si acaba com mostrando que o Ford estava no controle da situação o tempo todo, que estava só manipulando o Bernard e aí ele faz com que o Bernard tire na própria cabeça e morra e acaba o episódio. Você fica, meu Deus, eu não sei o que esperar dessa season finale. E é isso, esse foi o episódio dessa semana de Westworld. Se não é um episódio anterior, estavam colocando as peças no tabuleiro. Nesse enfim, estão movimentando para a vindoura season finale que vai ser incrível. O que vocês acharam? Vocês explodiram a cabeça de vocês com esses pontos sendo revelados? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like aqui porque ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, assista esse outro vídeo de Westworld clicando aqui. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!